Ferro, fica com ela, vai pra quadra de ataque e o Minas vem, Ferro, abre o espaço, tentou o passe, olha o toque, gol de Luiz para o Minas! Na esperteza, na genialidade do Ferro que encontrou um passe espetacular pro Luiz que só chegou e só concluiu! É o primeiro do jogo, é o primeiro do Minas, vibra que vibra os jogadores do Minas, o Minas tá na frente, Minas 1, 2 vizinhos, 0! Muito obrigado, TH também tá com a gente, valeu galera! Todo mundo que tá fazendo stories, marcando a nossa equipe, bem demais! Você é peça importante nessa transmissão, participe com a gente! Maia retomou, olha o Minas chegando, bom passe, olha a chance do gol! Gol! Gol de Lyon para o Minas! A bola batida, ela entra ali chorando pro fundo da rede! O Minas abre 2 a 0 no placar! Festa do Lyon, François foi lá abraçá-lo, a comemoração dessa juventude do Minas que é ótima! É ótima, é ótima mesmo, mais uma roubada de bola da equipe do Minas, e aí quando eles roubam essa bola, a transição deles da quadra de defesa pra quadra de ataque é muito rápida, né? Seja conduzindo a bola ou seja a passe! E aí o Lyon recebeu cara a cara com o ótimo goleiro Jaime, deu um biquinho em diagonal, acabou vencendo o Jaime, a bola entrou de mansinho na diagonal no outro canto, 2 a 0 pra equipe do Minas! E vem a equipe do 2 vizinhos, tem muito jogo pela frente! 13 e 30, restando pro final do segundo tempo, Tuiu, girou, é falta nele! Falta em cima do pivô experiente! Mais uma falta pra conta do Minas, o jogo ganha em emoção, ganha muito em emoção e você vem com a gente! É cobrança de falta agora pra equipe do 2 vizinhos, Luciano passou dela, Anderson, rolou, Edmar, gol do 2 vizinhos! Numa jogada ensaiada interessantíssima, veja aí o Edmar, chega de pé canhoto, enche o pé, ela sai mascada, mas engana o François! Diminui o 2 vizinhos, põe fogo no jogo, Sandrinho! Põe fogo no jogo, uma bola parada!